Passar 100 dias de alívio, é caixão em vela, é caixão em vela. Vela preta. É. Mas quando chega lá, quando chega lá, o samango que levou aquela alma que desceu à profundeza do abismo, aí Satan está lá no tronco dele, aí apresentava e disse Seja bem-vindo, que um dia eu esperava você aqui. A pessoa que levou, viu? Está amarrada. Aí quando aquela apresentação é jogada como saco de lixo. Sem validade não. Olha, agora ela vai conectar por cimento e ferro.